E aí, pessoal? A gente continua aqui em Antigua e hoje à noite a gente vai comer um cachorro-quente. Mas e aí? Quanto será que custa para fazer um cachorro-quente aqui no Caribe? Então, vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender qual que é a moeda aqui do local. A moeda aqui é o dólar, mas não o dólar americano. É um dólar específico aqui dessa região do Caribe, chamado dólar do Caribe Oriental, ou em inglês, East Caribbean Dollar. Então, a abreviatura é ECD. Então, todo lugar que a gente vai, a gente vê os preços e às vezes a gente fica na dúvida se está em dólar americano ou em dólar caribenho. Então, sempre tem que perguntar. E aí? US or ECD Dollar? Aí a gente entende qual é o dólar que a gente está falando. O dólar caribenho, ele é travado com o dólar desde 1976. Um dólar americano vale 2,70 dólares caribenhos. Então, se a gente fizer a conta, eu acabei de olhar no Google, hoje é domingo, é dia 2 de fevereiro de 2020, a cotação do dólar está R$4,28, o dólar americano. Fazendo a continha, um dólar caribenho vale R$1,58. Dito isso, quanto que custaram esses ingredientes que a gente comprou aqui para fazer o cachorro quente? Esse pão, um saquinho de pão com 6 unidades, custou R$3,50 do dólar caribenho, que é o equivalente a R$5,55. A salsicha, com 8 unidades, custou R$5,70, que dá R$9,00 aproximadamente. E o ketchup custou R$7,94, que em reais dá R$12,50. Tá, mas e para fazer um cachorro quente? Bom, se a gente dividir por 6, cada pão saiu R$0,92. Dividindo por 8, cada salsicha saiu R$1,13. E o ketchup é o mais difícil, afinal, quantas vezes a gente vai usar esse ketchup? Se a gente olhar aqui atrás, ele fala que ele serve aproximadamente 23 porções. Então, dividindo o valor do ketchup por 23, sai R$0,55 de real cada vez que a gente usa o ketchup ali. Somando tudo, R$2,60 para fazer um cachorro quente apenas com ketchup. A gente acabou não comprando maionese e nem batata palha. Então, é caro? Sim, é caro, né? Fazer um cachorro quente em casa por R$2,60, mas por outro lado, é uma refeição super barata. A gente vai gastar aí no total menos de R$20,00 para todo mundo, uma família aí de 4 pessoas poderem jantar. Então, é isso. Eu ainda estou devendo um vídeo do supermercado, mostrando algumas coisas que são muito caras, mas tem algumas coisinhas aqui que cabem no nosso bolso e são bem gostosas. Esse cachorro quente sem pão está gostoso? Uhum. E o seu, P? Uhum. E o da mamãe? O que você quer fazer, P? Legal, pessoal. Hambúrguer. Hambúrguer? Fala, cachorro quente. E o seu cachorro quente? Mandei, está tomeido? Estou sim, está uma delícia. Nhaque!